Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que finalmente Erdo, Vural e Selim pagam pelo que fizeram para Fátima Gu na prisão. Fazem a mesma coisa com Erdo. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Fátima Gu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Erdo, Selim e Vural são presos. Vural não é levado para a prisão porque ele está no hospital. Na cadeia, Erdo e Selim estão lá conversando com os outros presos e os presos perguntam por que eles estão ali. E o Erdo e o Selim mentem. Dizem que são empresários e que estão ali por roubo, mas que são inocentes e que são muito ricos. E que logo vão sair dali. E os presos ficam conversando com o Erdo e o Selim. Nisso, um outro preso que estava conversando com o advogado chega e um dos presos dizia aí, finalmente chegou, hein? O que aconteceu? A pressão subiu? Foi. E o preso que acabou de chegar olha para o Selim e para o Erdo e diz o que esses dois canales estão fazendo aqui na nossa cela. E um dos presos dizia, o que é isso, cara? Eles são só empresários. Por que falar assim com eles? E o preso que chegou diz, não importa se são empresários, ricos, não importa. Eles agarraram uma moça à força. E todos os presos olham com ódio e todos os presos olham com ódio e com nojo para o Selim e para o Erdo. E um dos presos diz, isso é verdade? Erdo e Selim dizem, não, não. E o preso que chegou diz, é verdade. Meu advogado acabou de falar que esses rapazes agarraram uma garota à força. O meu advogado me contou. E o preso que estava ali conversando tranquilo com o Selim e com o Erdo se levanta e diz, o quê? Eu não acredito que vocês fizeram isso. Vocês são dois safados, lixos. E o Erdo diz, nós somos inocentes. E os presos se revoltam e cercam o Erdo e o Selim. E o Erdo diz, isso é mentira. E nisso um dos presos avança no pescoço do Erdo e diz, seu canalha, você não é nem gente. Você é um monstro, você não presta, vocês não são homens, não são humanos. Bate no Selim e ficam lá segurando o Erdo pelo pescoço, amedrontando o Erdo do mesmo jeito que ele fazia com a Fátima Gou. E um preso segurando o Erdo pelo pescoço de seu vagabundo desgraçado. Enquanto isso, outro preso está lá com o pé em cima do Selim que está caído no chão. E o preso diz, vocês são dois safados imorais, dois vagabundos, safados, lixos, seus desgançados. E um dos presos seguram que estava ali apertando o pescoço do Erdo e diz, não estraga sua vida por causa desse lixo. Não, vale a pena. E o preso diz, você é um animal, vocês dois são animais, vocês sujam a nossa cela, entendeu? E o Erdo diz, nós não fizemos nada. E o preso diz, cala a boca, seu safado, sujo, seu imundo. De agora em diante, aqui dentro, vocês não vão comer nada, não vão ter nem água. Vocês vão pagar pelo que fizeram, vocês não são homens, vocês sujam o nosso nome. Só vocês deveriam morrer. E um preso diz, nós deveríamos matar eles, vamos matar eles, para eles nunca mais fazerem mal para ninguém. Eles sujam esse lugar, são imundos, porcos. E o Erdo e o Selim ficam lá em um cantinho morrendo de medo. E os outros presos garantem que lá eles não vão comer e nem tomar água. E que vão pagar pelo que fizeram. O que vocês acharam, hein, gente? O Erdo amedrontou tanto a Fatima Gou. Você gostou da atitude dos outros presos que dividem a cela com o Erdo e o Selim? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.